No final do campeonato de futsal em Medicilândia, o Fair Play não entrou em quadra. O último jogo da final, que aconteceu no dia 4 de maio, entre os times femininos LNDE e CVP Vila, registrou cenas de muita violência, praticada pelas próprias jogadoras. Em quadra, as meninas jogavam a última partida, até que próximo do final do jogo, uma jogadora do time CVP teria feito uma provocação, o que irritou o time adversário, dando início a um empurra-empurra e muitos puxões de cabelo. O campeonato de futsal já é tradição no município de Medicilândia e reúne times de veteranos, sub-18, times só de mulheres e clubes que vêm da área rural. As partidas, pela final, aconteceram no ginásio no centro da cidade e a arquibancada estava lotada. Em quadra, as jogadoras começaram a discutir próximo da trave. O clima esquentou entre duas jogadoras do mesmo time, que aparecem no chão. Não é possível ver com clareza as duas brigando, mas logo em seguida, uma das jovens se levanta e sai correndo e começa a dar socos e puxões de cabelo e uma jogadora do time adversário. A situação sai do controle. Outras jogadoras tentam separar as brigonas, mas no meio da confusão, ninguém consegue separar as duas. Enquanto isso, outras jogadoras seguem brigando perto da trave. Um árbitro tenta separar, mas as agressões não têm fim. O público assiste a tudo, aos gritos. Após alguns minutos de agressão, o grupo consegue separar as duas. Nesse momento, é possível ver o árbitro passando atrás do grupo, depois de conseguir separar as duas jogadoras. Os times se dispersam na quadra e cada grupo vai para um lado do ginásio. O público registra tudo, até quem estava no palanque e parece fazer parte da organização para o que estava fazendo para filmar a briga. Após a confusão, o árbitro encerrou a partida e o título de campeão ficou com o time LNDE por 1 a 0. A partida acabou sendo encerrada antes do tempo regulamentar. Isso porque, após a confusão, a briga generalizada, o árbitro expulsou metade dos dois times e não sobrou jogadoras suficientes para continuar o jogo. O vídeo com a confusão e as agressões viralizou na internet. Moradores da cidade lamentaram a cena de pancadaria e cobraram mais segurança nos jogos oficiais e punição para jogadores brigões.